Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi, amigo eu me desesperava Sei que assim falando pensas, este espera é moda Em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho de sangue, em Janárica do Sul Com força deste destino, um tango argentino me vai ver melhor que o blue Sei que assim falando pensas, este espera é moda Em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu quero que este canto torto Feito, feito, faça, corte a carne de você Sei que assim falando pensas, este espera é moda Em 73, mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho de sangue, em Janárica do Sul Com força deste destino, um tango argentino me vai ver melhor que o blue Sei que assim falando pensas, este espera é moda, este é tempo 3 Eu quero que este canto torto feito, faça, corte a carne de vocês Show Daniel Lima, hoje especialmente para você no Estúdio Interativo Nós aqui conversando sobre a ditadura da beleza Psicóloga Gorete Oliveira, cirurgião plástico Fabrício Viana Professor Laílson Favachou, Favachou filho, não é isso professor? Jornalista Emanuele Mendes, Manu conversando com você Temos aqui uma mensagem, Luísa Fala antes da gente conversar com o Daniel Mas ajustamos para o Daniel Ah, é para o Daniel, perfeito, pois vamos lá, vai lá O Daniel, perdi o nome dele Bruno Lustosa Obrigada Bruno pela audiência Ele está dizendo que o programa está muito legal e está curtindo a pauta E o belo som do Daniel Lima E ele pediu, toca Raul Raul? Mas tem Raul sexto, a gente toca sim Vamos tocar Raul? Quer atender o Bruno, não é Manu? Vamos atender o... Sim, eu posso tocar no fim do bloco, não sei, para encerrar Esse é o último É o último, né? Você não quer mostrar a música autoral? Vai, a gente pode mostrar a autoral aqui rapidinho É Toca um pouquinho de Raul, toca um pouquinho autoral É, pronto, o Daniel tem uma música, gente É, como é Daniel? Amor Liso Como a gente está falando de ditadura da beleza que está atrelada ao consumismo A gente sabe disso, né, doutor Fabrício, não é? E a doutora agora a gente perguntou como é que o amor é liso Vamos lá, o Daniel que vai... O Daniel vai mostrar... Quer saber, vamos lá, Daniel, como é o amor liso Eu já sei o que fazer para te encontrar Tenho dois vales, vou pegar o Rodolfo e a área circular Ontem a gente se viu e eu sei que foi tão bom Eu paguei o seu moto, táxi, pra Timon Mas no meio da ponte você me ligou Porque o pneu do mototáxi lá no meio estourou Impaciente e aflito, logo eu fiquei Porque acabaram os meus bônus e por isso não te retornei Logo, logo eu corri, foi para o Morelhão Pra minha sorte encontrei um amigo meu com o celular da promoção E eu te encontrei 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 Tá aí o amor liso Tá aí o amor liso Sabe que era o meu com o celular Então, Daniel, amor liso aí fazendo sucesso É, as pessoas gostam Hoje, inclusive, o meu amigo Ítalo, que toca comigo Ele disse assim Daniel, tu vai lá no programa, né? Vou, vou lá fazer Rapaz, toca tua música, amor liso Eu gosto daquela música tanto Muito legal Pois é, uma música que a gente Porque é uma música de 2009 Que eu fiz assim na cozinha Aí o meu amigo Romulo Massano Que mora por aqui, pela região do Aqui na Zona Sul A gente fez a música na cozinha Olha só E aí eu fiz essas quatro notas e pronto Essa música ficou E até hoje as pessoas Eu disse, Daniel, toca aquela música lá Quando eu toco nos bares Aí o pessoal pede pra eu cantar essa música Eles falam música de Timon Eu disse, não, não é música de Timon Mas na mesma hora eu lembrei Quando você falou aqui no intervalo Aquela de Timon É, o Manu lembrou Abraço pessoal de Timon Bacana, um abraço grande Então, Daniel Fala aí pra gente Um pouco da tua carreira Deslanchando, né? Tá dando certo A gente sabe disso Tá dando certo Inclusive, graças a eu ter tocado aqui em dezembro Deu muito certo ainda Olha o coisa boa Que legal A gente fez uma particularzinha na casa dela Foi muito legal Que bacana Lá na casa da doutora Norma Foi bacana E aí a gente tem Toquei primeiro Primeiro dia do ano No Rio Petit Shopping Foi muito legal lá É muito interessante até tocar num lugar como aquele Porque as pessoas quando aplaudem Aí o aplauso desce e sobe Aí tu pensa Meu Deus, eu tô num estádio Que é coio, né? É muito legal tocar lá E amanhã eu vou fazer o pré-carnaval lá no Bureal Boteco Ali na Avenida Pinel No bairro Cabral Dia 4 no Fazendaria Premium Carnavalzinho também lá Bacana Que a gente vai fazer Dia 11 No Rio Petit Shopping Vou tocar uma banda de blues Que a gente tem uma banda de blues É a banda lá do blues Lá a partir das 5 Não, 6 e meia da tarde Aí de lá eu vou fazer uma particular E dia 17 de fevereiro No Calçada de Casa Lá no bairro Promorá Muito bom Então tá aí Quem quiser acompanhar O Daniel Lima Redes sociais, Daniel Ah sim Segue a gente no Instagram Arroba Voz Daniel Lima Viu? A nossa agenda tá lá Arroba Voz Daniel Lima E o telefone de contato tá no vídeo Tá no vídeo, né? Aqui Aqui 995267 Ok, Daniel Sim, Daniel Você falava de Em relação ao nosso tema aqui, né? Você comentava agora Durante o intervalo Isso Atrapalha, né? Sim Porque eu acompanho um youtuber Chamado Márcio Guerra Ele é professor de canto E ele mostra algumas pessoas Com alguns defeitos Alguns erros de E ele falou a história Do cantor Rodriguinho, né? Que o cantor Rodriguinho Ele se preocupou muito com a pá Ele tinha uma voz Muito boa Muito Afinadíssima E aí ele mostrou um vídeo Dele já tá muito grande Ele tá muito Se preocupou mais com a parte estética Com a aparência Com a aparência E o A enxada dele Que eu chamo a voz A gente de enxada Pra gente Porque o instrumento de trabalho dele Ficou danificado Devido a mexer na musculatura também Olha aí, doutor Fabrício Dúvida se o belo ficou bonito O belo Ele pode continuar do mesmo jeito Belo não é você Outro belo Então, doutor Fabrício Olha o que o Daniel tá falando Quer dizer A pessoa procura Fazer um procedimento Estético E acaba complicando Outras áreas Provavelmente no caso dele Deve ter sido A utilização de hormônios Pra tentar aumentar A massa muscular Isso aí pode prejudicar A saúde Inclusive alterar a voz Provocar câncer Então assim Se você olhar na cidade Tem hoje em dia Nos outdoors Tem essa Questão da ditadura Da beleza Sem posição Às vezes te colocam Propagandas E coisas até irreais Fotos de antes e depois Expõem Expõem Eu diria até A mercantilização Então, na realidade As pessoas têm que procurar Primeiro a saúde E depois Com um bom profissional Alguma coisa que possa ajudar Nessa busca Por uma beleza Mas sem prejudicar O que a gente tem Mais importante O nosso bem-estar Que tá atralado à saúde Então assim Uma mente sã Num corpo sã Então primeiro a mente Depois o corpo Sempre, doutor Fabrício Hoje um risco Nas redes sociais Receitas de beleza De cremes mágicos Então o caminho Sempre procurar um médico Com certeza Não é, doutor Fabrício? Hoje até O que tá mais Assim na mídia Explodiu assim De uma hora pra outra E parece que todo mundo Precisa É a bichectomia Né? Mexe aqui Isso Retirar uma bolsinha De gordura É propagandeado Como se fosse um procedimento Simples Mas ninguém fala Que em cima Dessa bolsa de gordura Tem os nervos Que dão a movimentação Da face E tá praticamente em cima Então você faz a retirada Em tempestiva Pode causar dois problemas A primeira É a paralisia facial E a segunda coisa É Nem todo paciente Tem indicação E fora que Quando a pessoa For envelhecendo Perdeu essa bolsa de gordura Vai fazer o que? Dá um É assim Primeiro que se você For uma indicação ruim Vai dar um Aspecto de Mais velho Né? Num paciente jovem E a segunda coisa Que teoricamente Você teria que repor Né? Então você vai ter que fazer Um procedimento De preenchimento Né? Você vai ter que tirar A gordura de outra região Pra repor esse volume Que foi retirado De forma Ou excessiva Ou sem indicação Tá? Ok Isso não Quer dizer Não só pela estética Né? Tem que ter mesmo Tem que haver a necessidade Desse procedimento Sim, com certeza Não há Vai ficar mais bonito Vai deixar meu rosto Mais fino Não é por aí Né, doutor Fabrício? Não Não é por aí Cada Para cada cirurgia Para cada paciente Você tem uma cirurgia Mais indicada Ou então Na realidade Às vezes É não operar Tá? É procurar algum outro Tratamento complementar Ok, doutor Fabrício Bom, como nós já estamos No último bloco Daqui a pouco Cada um deles Na sua área Vai falar Como a gente deve combater Para finalizar Né? Essa ditadura da beleza Como todo mundo Deve se gostar Do jeito que é Aceitar o cabelo Que tem Os olhos Todo mundo se amar Que quando você se ama Aqui quem tem que falar É psicólogo, né? Mas quando você se respeita Se ama O outro também Vai lhe amar E lhe respeitar Eu acho que é por aí, né? Que tem que partir Esse processo De aceitação Mas eu queria agora Que o Daniel Atendesse o nosso Telespectador Bruno É, Manu? Isso O Bruno que pediu Foi Raul Seixas Dá para sair, Daniel? Dá? Dá, vai sair Vamos lá Vamos lá Depois a gente Vai lá Pai, não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Só tem querer até me assassinar Eu não preciso ler jornais Vem de sozinho Eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Mamãe, não quero provar nada Já sempre a pátria amada Todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado Foi tão cedo E Deus me livra Eu tenho medo de morrer E pendurado numa cruz Eu não sou besta Para tirar onda de herói Sou fascinado Sou cowboy Cowboy fora da lei Durando o kit Só existe no jibir E quem quiser Quem fica aqui Entra para a história É com vocês Para o Bruno, meu querido Show! Bacana, Daniel Obrigada pela audiência E lembrando que você pode participar Sugerindo tema Para o programa Estúdio Interativo Vai lá na nossa fanpage Pode sugerir Toda semana Tá certo? Programa Estúdio Interativo Toda sexta-feira Às três e meia da tarde Reprisando no sábado Às quatro e dez da tarde Fala, mamãe É porque chegou a mensagem do telespectador Ele não se identificou muito Não se identificou ainda Mas como a gente já está Pertinho do final Vou falar Fala, mamãe Ele está dizendo que Essa tal ditadura da beleza É a própria mulher que alimenta É, o que é isso? É, mas eu acho que não foi profundo Não, tu acha, mamãe Tu concorda com ele? Eu acabo concordando Que nós alimentamos isso? Eu acho que sim Eu acho que nós somos reféns disso Fale, doutor Fabrício E ele disse que você canta muito bem Uma referência que a gente tem É o filme O Diabo Veste Prada O Diabo Veste Prada Na realidade Uma mulher Que dita o que vai O que todo mundo vai usar No ano seguinte Da cor ao acessório Tudo ela dita E as pessoas acham Que estão tomando a decisão Por conta própria Ela tem uma fala dela Muito específica sobre isso Ela explicando Pois é, da moda Ela falando Debaixando a secretária dela Que disse que não liga muito Para a moda Que tudo que eles estão Produzindo ali É o que vai ser massificado E o que as pessoas vão usar Todos os dias Achando que foram elas Que escolheram É muito legal Essa parte do filme Mas o senhor concorda Que nós somos culpadas? Não Como é que o senhor avalia isso? Eu não acho que Existem culpados Mas assim Todos somos responsáveis Pelos nossos atos Então Que sejamos E que façamos Tenhamos Atos conscientes Decidamos Com consciência Ok, doutor Fabrício Então vamos lá Agora A nossa psicóloga Gorete Oliveira Doutora Gorete Como lutar Contra essa ditadura Agora Vamos lá Eu acho que as pessoas Deveriam não ser tão cruéis Com as outras Não é porque eu sou Mais bonita do que a outra Que eu vou dizer Que a outra é feia Porque a beleza Ela é relativa O que agrada aos meus olhos Pode não agradar aos dele Então Que nós sejamos Mais complacentes Com o outro A beleza Ela é interior Não adianta Aparecer uma bela mulher Um belo homem E quando ele falar A gente pedir Por favor Fica calado E a beleza Vai embora Não precisa de dois minutos Basta um minuto A gente pede para ir embora Então a beleza Então a beleza é interior Se eu estou bem Por dentro Eu vou ficar bonita Por fora Eu vou sorrir com os olhos Eu vou falar com a boca Meus cabelos vão brilhar Eu tenho que estar bem Por dentro Para eu me sentir bonita Vamos esquecer o outro Assim Nessa parte Certo? Vamos esquecer O outro Tem um padrão dele De beleza É dele O meu É esse Se eu me sinto bem Com a roupa mais folgada Vou colocar a roupa mais folgada Sim Mas aí estão pedindo Para você botar uma roupa justa Tá Eu quero botar roupa justa Não quero Não vou colocar Vamos esquecer Ah, hoje é para combinar tudo Rosa, rosa, rosa Eu gosto de rosa Por que eu vou ficar Refém da cor rosa Por que eu vou ser Refém dos outros Por que eu preciso São questionamentos Que nós temos que nos fazer Eu estou querendo me agradar Ou agradar o outro Quem é mais importante Eu ou o outro Então a gente tem que ver O que a gente está vivendo É minha vida Ou é a vida do outro Eu não tenho que agradar a ninguém Eu tenho que me agradar Para poder fazer o outro feliz Se eu não sou feliz Eu não vou fazer ninguém feliz É a tal história Da pessoa Que tem inveja do outro Ele não é uma pessoa ruim Não Ele simplesmente quer O que o outro tem E aí ele acaba Passando por cima De determinados valores Ele é ruim Nem tanto Talvez ele seja doente Então talvez aquela pessoa Que esteja buscando Buscando, buscando Buscando, buscando Talvez ela não seja doente Os outros estão a tornando doente Então vamos analisar O que nós estamos fazendo Vamos analisar Com quem estamos convivendo Nos faz bem? Não Deixa de lado E aí a verdadeira beleza aparece Não é isso? Ou Esteja bem por dentro Que você vai ficar bonita Para todo mundo Seja uma pessoa simpática A beleza Não é a roupa Que você está vestindo É o que você fala Como você fala Ele canta gostoso Tu sabe o que é cantar gostoso? Tu canta E dá vontade de a gente ouvir mais Então o Daniel Então o Daniel é lindo O Daniel é lindo Hein Daniel? Tá aí Daniel Você é lindo É isso gente Mas é isso que ela está falando É isso que a gente tem que fazer A gente tem que passar Coisas boas Mas a gente não passa só coisas boas Com aparência A gente passa no falar No cantar No ajudar No tratar Na gentileza Não adianta uma pessoa bela novamente Com uma pessoa amarga A beleza vai embora Né? A beleza acaba Ou Tudo que sobe e desce É fato Né? Então um dia Um dia a academia não vai mais fazer efeito Para você Um dia a cirurgia plástica também Já não vai mais fazer efeito Mas que é bom a gente é um cirurgião É Eu não vou dizer isso Ele está do meu lado Tá certo Doutora Goretti Doutor Fabrício Então Como sucumbir Né? Mas quem precisar Recorre ao doutor Fabrício Né gente? Tá certo Mas quando precisar Vamos lá Sua mensagem Assim A cirurgia plástica Na realidade Ela não está aí Para impor Padrão Padrão De beleza Para ninguém Tá? Então assim O cirurgião plástico Na realidade Não é seu inimigo Da mesma forma que quando você vai ao seu Ao salão de beleza Ao seu cabeleireiro Ele não é seu inimigo Ele não está te impondo Um padrão de beleza Então Ele está Você vai Né? Para ser ajudado Tá? Então assim Quando você está consciente Da sua decisão Então quando você está bem de saúde Você sabe o que quer Tá? Uma pessoa decidida Tá? O cirurgião plástico Ele pode te ajudar Tá? Logicamente Respeitando a questão Da tua saúde Tá? E o cirurgião plástico Né? Um bom profissional Na realidade Isso serve para outros É aquele que está Melhor capacitado Ou em qualquer área Tá? Para te fazer um procedimento Que não vai te causar risco Porque às vezes até Você procura um tratamento Como é o caso Que o Daniel citou Né? Para ganhar massa muscular E na realidade Isso vai atrapalhar Tá prejudicando sua saúde Então na realidade É a questão de você É da ditadura da beleza Até que ponto você Né? Não está ajudando A mantê-la Né? Então assim O cirurgião plástico Ele pode te ajudar E na realidade As pessoas acham Que o cirurgião plástico Ele vai te trazer É sei lá Você tem 50 anos Você vai ter 20 Não na realidade não Você vai ter 50 anos A diferença é que você vai ter É você pode diminuir Né? Aqueles sinais de envelhecimento Então vamos supor Você tem 70 anos Pode operar? Se você tiver bem de saúde Sim Às vezes você tem uma pálpebra Que está caindo E está dificultando Já a sua visão Tá? Então por que não Fazer uma cirurgia Que vai melhorar a tua visão E vai te dar um olhar Mais jovem Menos cansado Tá? Então você é um paciente Que tem uma gordura localizada Ou então um abdômen Já teve 3 gravidez O abdômen está flácido Já ele está com alteração Da forma e da função Em decorrência dessa gravidez Inclusive com hérnia De parede abdominal Em decorrência da gravidez A abdominoplastia Que é a retirada Daquele excesso Excesso De pele Pode corrigir essas hérnias Pode colocar a musculatura No lugar Tá? E te fazer mais Bela Melhorar a autoestima E melhorar a autoestima E na realidade A cirurgia plástica Não traz o marido de volta Não traz felicidade Mas traz o bem-estar Dá um bem-estar As pacientes Muitas vezes depois que operam São outras pessoas Pacientes que tem mama grande Pesada Às vezes troca completamente Pergunta até para os dois Existe uma parceria Da cirurgia plástica Com a psicologia? Com certeza Tem essa parceria Com certeza Muitos pacientes Nós indicamos Para os colegas psicólogos Para fazer um perfil psicológico Até pegando uma fala dele Posterior Antes de começar Eu estava conversando Ele disse uma coisa Que eu gostei muito A gente estava conversando Sobre um fato E ele perguntou Qual a finalidade? Aí eu falei Que é funcional Então a cirurgia plástica Ela é funcional também E ajuda bastante Funcional Demais Tá certo Doutor Fabrício Doutora Goretti Manu quer falar Luiz eu queria mandar Um abraço para o Matheus Ele se identificou O telespectador Da pergunta anterior E ele quis dizer Com a história da mulher Que ela impõe Essa questão do padrão De beleza Da ditadura da beleza Ele disse que Até ele como homem Às vezes ele vê Uma mulher muito bonita Mas ele não tem coragem De se aproximar Porque acha que ele Não está dentro do padrão Que seria o ideal para ela Então ele vai acabar Optando também Por procurar um cirurgião plástico Para entrar nos padrões Do que aquela mulher Gostaria que ele fosse Matheus Matheus Muito obrigada Pela sua audiência Matheus eu queria te dizer O seguinte Não vai nessa não Você tem que buscar saúde A doutora Goretti A nossa psicóloga Diz que gosta de um gordinho Foi doutora Goretti Gosto Inclusive já namorei um Que tinha 150 quilos Tá vendo só A questão do peso Está atrelada Opa Diretamente À sua saúde Matheus Tá certo Mas se ame Se ache Com certeza você deve ser Um rapaz muito bonito É que todo mundo é bonito Viu Todos os telespectadores Da TV Assembleia do Piauí São bonitos Tem bom gosto Porque gosta de uma Programação de qualidade Pode E ele diz que ele gosta Muito do programa Ele acompanha sempre Que bacana Vai Fala Olha aqui no meu olho Matheus Se você For querer essa mulher Bem e vai querer mudar O teu jeito de ser Por causa dela Vá atrás de outra Vá cuidar da sua vida Muito bem Daniel Muito bem Vá cuidar da sua saúde Mas não vai querer mudar Seu jeito de ser Vai tentar conquistar Alguém que não quer você não Muito bem Daniel Muito bem Se valorize Professor Laílson Que prazer Viu a sua participação Hoje aqui Conseguiu situar Nossos telespectadores E ver que isso não é de agora Não é isso Professor Muito bacana Então eu queria agradecer A presença de todos vocês Doutora Goretti Mais uma vez Muito obrigada Foi um prazer Eu que agradeço Foi um prazer muito grande Doutor Fabrício Que honra Que prazer A sua presença Prazer Estar aqui com vocês E assim Sempre à disposição Sempre à disposição E mais uma vez Professor Laílson Volte mais vezes Todos vocês Obrigado Fico feliz pelo convite Agradeço Queria mandar um abraço Um beijo para Três mulheres lindas do mundo Opa Olha Pode mudar Minha mãe Que é a minha basílica Suporte Sobre essa beleza Sobre esse estar Meu bem estar Minha esposa Sui Carol Como é o nome delas? Minha mãe Dona Socorro Dona Socorro Um abraço Dona Socorro Muito obrigada Está assistindo a gente Está sim Com certeza está aqui Curtindo o filhão aqui Que se saiu muito bem Um abraço Dona Socorro A esposa Minha esposa Sui Carol E a minha filha De dois meses Que é uma beleza Catarina A elas Um abraço Um beijo E ao telespectador Que nos acompanhou Também mandar um abraço Para os meus alunos Que eu fiz a divulgação Que bom Que bacana Eu fiz a divulgação Para que eles pudessem Estar nos acompanhando E dizer a você Uma frase Minha fala Uma frase de Nietzsche Filósofo ateu Mas que nos ensina Uma coisa muito interessante Ele dizia assim Quer saber se você Foi feliz na sua vida? Imagine você dormindo Acordando E encontrando Um gênio E esse gênio Dissesse para ti O seguinte A vida que tu levas hoje Tu a viverás Toda ela novamente Os mesmos erros E acertos Se tu disseres Para ele Que querias viver Novamente Essa vida Todinha Então tu poderás dizer Que foste feliz Porque tu irás Querer viver Todos os sofrimentos Para viver Um único momento Um momento que te fez feliz Agora se tu disseres Que não queres viver É porque tu ainda Não encontraste a felicidade Que lindo Professor Então vale a pena Viver todos os sofrimentos Que vivemos Para vivenciar Aquela alegria Que nos foi Inesquecível Inesquecível Que lindo Professor Obrigado Com certeza Está a verdadeira beleza Eu aproveito Essa sua citação E tem aqui Augusto Cury Só para Encerrar Aprenda diariamente A ter um caso De amor Com a pessoa Bela que você é Desenvolva um romance Com a sua própria história Não se compare A ninguém Pois cada um de nós É um personagem Único No teatro da vida Então é isso Cada um assumir A sua beleza O seu biotipo Se amar E com certeza Oferecer esse amor Que o mundo vai corresponder A isso É isso Daniel Muito obrigada Que prazer Que alegria Sua participação Como sempre Sucesso Muito obrigado Na sua cara Queria mandar um abraço Também Eu também tenho Três mulheres Minha mãe Professora Gedália Opa Professora Gedália Vai lá Daniel Vai Agora sim Tenho três mulheres Também Viu professor Então Um abraço A minha mãe Professora Gedália Pra minha esposa Que agora não está assistindo Ela está trabalhando Também Professora também Lívia Te amo muito E a minha filha Maravilhosa De três anos Que vai começar a estudar agora Segunda-feira Só fala o negócio Do colégio dela Tá empolgada aí Também a coisa mais linda Que eu já vi Todo dia eu falo pra ela Eu olho pra minha filha E fico dizendo Você é a coisa mais linda Que eu já vi Na minha vida Ela fica tanto Muito obrigado Nós é que agradecemos Quer mandar beijo Doutor Fabrício também Eu gostaria de mandar um beijo Também Pra minha esposa Catiúcia Catiúcia Isso E pro meu filho Henrique Devem estar assistindo agora E pro Henrique também Muito obrigada Obrigada doutora Goretti Beijo rapidinho Beijo também O único beijo é pra minha mãe Pra mãe Pronto E beijo pra todos vocês Lembrando que esse programa Reprisa amanhã Às 4h10 da tarde Muito obrigada A gente espera que você tenha gostado Continue com a nossa programação Já já Direto da redação Hoje na apresentação Do jornalista Tiago Moraes É o Tiago Que está no direto da redação É gente Jornalista Tiago Moraes No direto da redação Com as últimas notícias Um ótimo final de semana Às 6h da tarde Tem Alep TV Com as notícias Do Legislativo Piauiense Na apresentação Hoje da jornalista Larissa Rodrigues Um ótimo final de semana Daniel Você que encerra Vamos lá Mas tem a ver com o tema Todo mundo está revendo Que nunca foi visto Todo mundo está comprando Os mais vendidos É qualquer nota Qualquer notícia Páginas em brancos Fotos coloridas É qualquer nota Qualquer notícia Qualquer coisa Que se mova É um alvo E ninguém está salvo Todo mundo está Relendo Que nunca foi lido Tá na caras Tá na capa Da revista É qualquer nota Uma nota preta Páginas em brancos Fotos coloridas É qualquer nota Fototividade Qualquer coisa Que se mova É um alvo Ninguém está salvo Um disparo Um estouro O papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém O papá levou Um tira Queima roupa O pop não poupa ninguém Uma palavra Na tua camiseta Um planeta Na tua cama Uma palavra Esquita lá Que as novidades Da semana É qualquer nota Qualquer notícia Páginas em brancos Fotos coloridas É qualquer nota Qualquer notícia Qualquer coisa Que se mova É um alvo Ninguém está salvo Um disparo Um estouro O papá é pop O papá é pop O pop não poupa ninguém O papá é pop O pop não poupa ninguém O papá é pop O pop não poupa ninguém E aí